Ninguém vai te abraçar pra ver o sol sim Pois ninguém vai te beber no muro Só porque esse anão vai te deixar dormir Pois ninguém vai te abraçar pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol sim Pois ninguém vai te beber no muro Mas agora te ator, mas te vejo assim E já me deixa aprender no solo Apenas pra comentar 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 Esse nosso gravador É esse gravador Eu não me ajudei pra ver o sol não deu Se perfeito não te vi Vai ver o meu melhor Apenas pra ver o sol sim Só porque esse anão vai te deixar dormir Pois ninguém vai te abraçar pra te ver sorrir Não é? Tchau